Com o crescente aumento dos ataques cibernéticos em todo o mundo, militares das Forças Armadas e especialistas em segurança cibernética e institutos nacionais e internacionais se reuniram em Brasília durante o V Seminário Internacional de Defesa Cibernética. Um dos principais objetivos do seminário é estreitar relações e incentivar o debate em torno do assunto, como explica o general do Centro de Defesa Cibernética do Exército. Cada dia é uma ameaça nova, diferente e é praticamente impossível uma única organização dar conta de todas essas ameaças. E somente por meio de cooperação, colaboração e parceria é que se consegue trocar o conhecimento, trocar essas experiências, uma organização apoiando a outra, um país apoiando o outro. Isso é um dos grandes objetivos também do nosso seminário. A representante do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no País relembra da importância da realização do evento. É trazendo todos os setores juntos no seminário que as pessoas começam a confiar umas nas outras, elas começam a se conhecer, você tem acesso a informações distintas, você começa a aprender o que os outros estão fazendo. E eu acho que o Exército fazendo esse evento aberto a outras áreas e trazendo toda a comunidade, acho que enriquece todos. Todo mundo ganha porque nós conseguimos aprender com o que o Exército tem de conhecimento e a gente consegue trazer o que está sendo aprendido fora também. E é uma oportunidade em que nós podemos realizar essa troca de experiências, de conhecimentos entre nossos diversos parceiros.